Um dos temas mais intrigantes da Bíblia é o papel de Israel no final dos tempos. Segundo as profecias bíblicas, Israel desempenhará um papel central nos eventos que precederão a segunda vinda de Jesus Cristo. Ao contrário de que muitos dizem que Israel não é mais o povo de Deus, Israel foi escolhido por Deus para ser uma nação santa e um exemplo para as outras nações. No entanto, o povo de Israel falhou em cumprir seu propósito e foi disperso pelo mundo. Israel ainda é o povo de Deus, mesmo depois de terem rejeitado o Senhor Jesus. Deus nunca se divorciou de Israel, e que o povo judeu ainda tem um papel importante a desempenhar nos planos de Deus. Israel foi escolhido por Deus para ser uma nação santa e um exemplo para as outras nações. Deus fez uma aliança com Israel que é eterna. Jesus Cristo é o Messias de Israel, e ele cumpriu todas as profecias messiânicas. O fato de Israel ter rejeitado Jesus Cristo não significava que Deus o havia rejeitado. Israel ainda estava no processo de arrependimento e que, no final, reconheceria Jesus Cristo como o Messias. Em Romanos 9, Paulo afirma que Deus não rejeitou seu povo, mesmo que eles tenham rejeitado Jesus Cristo. Deus manteve sua aliança com Israel, e que o povo judeu ainda tem um papel importante a desempenhar nos planos de Deus. Romanos 11, que fala sobre a rejeição de Israel e a salvação dos gentios. A rejeição de Israel foi temporária, e que o povo judeu voltará a ser aceito por Deus no final. Romanos 9, 1 a 5. Ora, eu vos digo a verdade, que a vós, que sois da gentilidade, foi enviada a palavra da pregação da paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos, a quem, crendo, recebeis o Espírito Santo, que é dado gratuitamente, e sois feitos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, aos quais também sois feitos participantes da promessa em Cristo, por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 9, 6 ao 8. Mas não é assim que as coisas se passaram, pois os israelitas, que buscam a lei da justiça, não chegaram à lei da justiça. Por quê? Porque não a buscaram pela fé, mas pela obra da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela crê não será envergonhado. Romanos 9, 27 ao 33. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e removerá de Jacó as impiedades, e este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. No final dos tempos, Deus restaurará Israel a sua terra natal, e isso já aconteceu em 1948. No final dos tempos, Israel reconhecerá Jesus Cristo como o Messias. Essa restauração será completada quando Israel entrar no reino milenar de Jesus Cristo. Ezequiel 37, 21 e 22. E farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna para eles. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e estabelecerei o meu santuário no meio deles para sempre. A minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Daniel 9, 27. A Bíblia fala muito sobre Israel e o fim dos tempos. Em muitos lugares, o texto bíblico indica que Israel desempenhará um papel central nos eventos que precederão a segunda vinda de Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, Israel será invadido por um exército liderado pelo anticristo. Este evento, conhecido como a Grande Tribulação, será um período de grande sofrimento para Israel e para o mundo. A Bíblia também fala de vários sinais que precederão o fim dos tempos. Sabemos que o anticristo desempenhará um papel político significativo com Israel. Ele fará um pacto com Israel, prometendo proteção e paz, em troca de que Israel reconheça sua autoridade. Esse pacto será um momento de grande alegria para os judeus, que estarão ansiosos por um líder que possa finalmente trazer paz e segurança para seu povo. Podemos estar perto disso. O início desse conflito em Israel pode ser um sinal que o anticristo está preparado para se manifestar e trazer a paz para Israel. O anticristo também se apresentará como o Messias prometido, que trará a redenção para o povo judeu. Ele será bem sucedido em enganar muitos judeus, que o aceitarão como seu salvador. No entanto, o pacto do anticristo com Israel será apenas temporário. Ele quebrará o pacto e atacará Israel, levando à destruição de Jerusalém. As seguintes passagens bíblicas descrevem o papel político do anticristo com Israel. Daniel 9,27 diz. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre o assolador. Também em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 4 diz. Ninguém vos engane de modo algum, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se exalta sobre tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Em Apocalipse 13, de 1 a 10 diz. Viu subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres, com diademas sobre as cabeças e um nome blasfemo na boca. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Adoraram o dragão, que deu autoridade à besta, e adoraram a besta dizendo. Quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Foi-lhe dada uma boca para falar grandes coisas e blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para agir durante quarenta e dois meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o seu nome, o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Sabemos que, a princípio, o papel do anticristo é trazer paz aos judeus. Talvez esse conflito é um sinal. Os judeus precisam de alguém que traga paz sobre esses conflitos. Irmãos, podemos estar muito perto desses acontecimentos finais. É importante notar que as profecias sobre o anticristo indicam que estamos nos últimos anos profetizado por Daniel. Não há como saber com certeza quando ou como essas profecias se cumprirão. No entanto, é importante estar ciente dessas profecias para que possamos estar preparados para os eventos que estão por vir. A Bíblia ensina que o povo de Israel é um povo escolhido por Deus. Deus tem um plano especial para Israel, e esse plano será cumprido no fim dos tempos. A Bíblia fala muito sobre Israel e o fim dos tempos. A compreensão da Bíblia sobre Israel e o fim dos tempos pode nos ajudar a viver nossas vidas de forma mais fiel a Deus e a preparar-nos para os eventos que estão por vir. Vejamos alguns textos que falam sobre esses acontecimentos. Em Mateus 24, Jesus fala sobre os sinais do fim dos tempos, incluindo a reconstrução do templo em Jerusalém e a grande tribulação. Em Daniel 9, Daniel profetiza que um líder mundial, conhecido como o anticristo, firmará um pacto de paz com Israel por sete anos. Ezequiel 38 e 39, Ezequiel profetiza que Israel será invadido por um exército liderado pelo anticristo. Zacarias 12, Zacarias profetiza que Israel reconhecerá Jesus como o Messias. Romanos 11, Paulo ensina que Deus tem um plano especial para Israel, e que Israel será salvo no fim dos tempos. Há muitas interpretações diferentes sobre Israel e o fim dos tempos. Alguns cristãos acreditam que o fim dos tempos acontecerá em um futuro próximo, enquanto outros acreditam que ele ainda está a muito tempo de distância. Alguns cristãos acreditam que os eventos do fim dos tempos serão literais, enquanto outros acreditam que eles terão um significado simbólico. Mas sabemos que a maioria dos fatos é literal. Independentemente de como os eventos do fim dos tempos serão interpretados, a Bíblia é clara que Israel desempenhará um papel central nesses eventos. Os eventos que estão acontecendo hoje no mundo podem ser um sinal de que o fim está próximo e que Jesus está voltando. Esses eventos são um alerta para que nos voltemos ao Senhor correndo. Não há mais tempo para adiar. Jesus disse, Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 42 Eis que venho sem demora. Apocalipse 22, 7 Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, faça isso hoje. Não deixe para amanhã. O fim está próximo e Jesus está voltando. Como se voltar ao Senhor? Reconheça que você é pecador e que precisa de um Salvador. Creia que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou dos mortos. Arrependa-se de seus pecados e confesse-os a Deus. Receba Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Você pode fazer isso orando a Deus da seguinte maneira. Senhor, eu sei que sou um pecador e que preciso de um Salvador. Eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. Eu me arrependo dos meus pecados e confesso-os a Ti. Eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, você foi salvo e agora é um filho de Deus. Você pode ter a certeza de que Jesus voltará um dia para levar você para o céu. Não perca tempo. Se volte ao Senhor hoje. Se volte ao Senhor hoje. Se volte ao Senhor hoje.